Dentro do espaço ali, ganhou no primeiro lance, linha de fundo, fintou, bateu pro gol, sobrou, deu do masco! Rômulo! Olha o Zambi, dominou, pra dentro da área, pênalti! Dali o Zambi, autorizado, partiu, pé direito, bateu, gol do Nóvigo Azul, na cobrança de pênalti! Zambi! Colocou a bola do Vasco, lançamento lá pra área, pro Alexandre, passou a chance e o toque é de um gol! Gol! Gol do Vasco, Alexandre! Pede calma ali o Felipe, a cobrança é feita, na entrada da área, pintou pra fazer! Gol do Vasco, da classificação! Alexandre! Alexandre!